Histórias do Povo, Rola ou Enrola, parte 2 Bianca olhou pela janela do apartamento e meditou sobre a frase da vidente. Não conseguia entender o que aquilo significava, e pior, porque ficou tão abalada se não acreditava nesses misticismos. Levou um susto quando escarpolou em seu colo. Você me assustou, querido? Está com fome? O gato ronronou em concordância. Bianca caminhou até a cozinha para alimentá-lo e, no mesmo instante, o interfone tocou. Abriu a porta do prédio e, em alguns minutos depois, Bernadette e Berenice entraram no apartamento. Ela buscou três taças e entregou uma para cada uma. Em seguida, ergueu champanhe em um brinde. Há o ano que virá e uma noite inesquecível. Do outro lado da cidade, dois rapazes dirigiam velozmente um chevette tubarão. Em direção a uma das boates que prometia ser o sucesso da cidade, o clube B&B. Felipe cantava ao volante. Agora eu fiquei doce, 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 doce. Agora eu fiquei do, 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 doce. Carlos ajeitou o gel no cabelo e resumou o gol para o primo. Ô, dá pra parar com o remix aí? Era uma grande noite. Felipe estava feliz, pois seu grande objetivo seria alcançado na próxima semana. Fazia meses que esperava por esse dia e finalmente estava chegando, o que era motivo de comemoração. Sem pensar duas vezes, ligou para o primo, que sempre foi uma ótima companhia. E os dois decidiram comemorar o ano novo em grande estilo. A noite prometia. Rola e enrola é um conto do livro Histórias do Povo, da autora Raquel Machado. É disponível na Amazon e gratuito pelo Kindle Unlimited. Venha conhecer a cotidiana e escolher seu final favorito. Você está curtindo o tempo. Tchau, tchau.